bombas agora é o 3.1 uma mensagem escondida chegamos na moderado ainda não tava no moderado tava só no básico carai informações podem estar obscuras de forma que demanda muito tempo para decodificar no mundo desarmamento de bombas isso é uma coisa ruim são três módulos três módulo é fácil demais né cinco minutos cinco minutos é fácil e vamos lá temos código morse o ponto 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 vai ah não tem que falar traço né caralho ponto ponto é traço 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 o traço ponto peraí ó eu vou eu vou falar é vou falar próxima tá e o que tem a tá beleza é vai ó vai começar traço próxima traço é a época eu não sei quando é a próxima caralho bicho é muito difícil é é o código morse é chato traço traço próxima ponto traço próxima ponto tra é me perdi cara vamos para a primeira letra eu sei lá primeira letra eu não sei quando começa é bota 3 5 3 5 3 5 eu vou começar agora aí tu vê que que é ó ponto traço ponto ponto próxima próxima ponto ai caralho bicho nós nunca vamos passar isso desisto vai lá para os fios pô ah quais são os fios seis fios amarelo amarelo vermelho preto vermelho preto o quarto 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 preto tá agora é boom as letrinhas lá é bom mas no dia anterior lá tá é primeira linha primeira coluna é não sei cê é se é se é se é se é se é se é oi agora é não última linha última coluna pronto sim ok 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 foi meio sexta sexta de semana dia da semana Segunda linha, segunda coluna Ok Meio Não, primeiro Sim Oi, só falta o código morse agora Vamos lá, um minuto, dois minutos, hein É Traço Ponto Traço Ponto, traço Ponto, traço Ponto, ponto Ponto, ponto, traço Caralho, esse alarme não para Clica no radio relógio que ele para Ah, é? Agora que me fala Tá, ponto, traço Meu Deus, cara Ó, vou começar de novo, é porque agora acabou a luz Tu tem que me dizer duas letras de sequência Para pelo menos tentar alguma coisa aqui Ponto, traço Ponto, traço Ponto, traço Traço Ponto, traço É isso aí, agora Vamos lá, vamos lá 3, 5, 9, 2 Cara, eu vou rezar muito Aí, meu Deus Eu não sei como, cara Nem eu, porque eu chutei mais ou menos do que tu falou Porque estava longe Falou ponto, traço Ponto, traço, ponto Mas não existe isso aí Aí eu botei mais um ponto no final E aí ficou o que? Aí ficou AL, daí eu procurei a palavra que tem AL no meio e tinha malote Meu Deus, cara Viu como é fácil? Nós ficamos no top 93 A ideia é chegar no top 100, não é? Acho que é Fechar com 0 segundos só nos milésimos Isso